José não se lembra mais há quanto tempo mora nas ruas, mas é só falar das dificuldades dessa vida que ele fica emocionado. Gente, morador de rua, não é bom ser morador de rua, a gente passa por muita sequência, a gente é desprezado. Nesta sexta-feira, moradores de rua da área central de Manaus receberam um café da manhã com música, palestra e o principal, dignidade para essas pessoas que sofrem constante discriminação. As pessoas não estão na rua porque foi uma opção delas. Geralmente, se você for analisar, segundo nossos psicólogos estudos, cada um tem uma história, uma história triste, uma história que eles se acham que não são mais importantes para aquela família ou para a sociedade e vêm para as ruas. Segundo a Sejusque, 800 moradores de rua estão inscritos no Cadastro Único. Mas devido à pandemia de coronavírus, o número de pessoas que perdem suas casas e moram nas ruas é cada vez maior. Eles trabalhavam nas ruas como comerciantes, como feirantes e por causa da pandemia não houve dinheiro para o repasse desse comércio. E aí, por conta disso, tiveram que sair das suas casas alugadas e vieram para a rua. Além de receber ajuda, essas pessoas ainda aprendem sobre os direitos que possuem. Cícero sabe bem que o conhecimento é a melhor companhia de qualquer um. Mesmo morando há 20 anos nas ruas, ele nunca parou de estudar. Moro na rua, mas estudo. Sabe por quê? Que é para o cara nunca chegar e me bater. Essa ação deve ser estendida para outras áreas de Manaus nos próximos dias.